E aí galera, aqui que tá falando, é um Alex, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje galera eu tenho pra vocês o primeiro vídeo de Bad War, quer dizer o primeiro não, o segundo e mano, como vocês viram mano, recentemente aconteceu um fato comigo que velho me deixou perfeito Pra quem não sabe aí velho, eu apareci em um vídeo de Educoff e acabei encontrando ele na partida, mano, foi tipo uma cagada imensa mano, como vocês viram ela tava jogando eu e meu amigo, me chamava Todd, só que não era o Todd, era um amigo da escola que tava na conta do Todd, que o Todd deixou jogar e foi uma coisa que mano, me deixou muito feliz, até tá falando muito mano, mas me desculpa velho, vou tentar explicar pra vocês como foi primeiro Tá, tava, a gente entrou em uma partida, eu e minha amiga e tal, aí a gente entrou em uma partida e tal, e tava lá os dois nigs do Portuga PC e do Coffey, e a gente caiu na real que aqui no Hypixel não pode trocar nigs, não pode ter conta fake, como por exemplo, essa conta minha aqui, ó, essa conta aqui ó, Alex, Ander, Ander, né Alex, ela não é fake, ela só pode ter só essa, porque aqui só pode o Minecraft original Então, não pode ter conta fake, daí mano, que a gente citou mano, que era os dois velho, que tipo, era os dois verdadeiros mano, mano, na hora a felicidade foi de imenso velho, nem pensei em gravar não, porque só de ter, só de ter visto os dois na partida mano, cara, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz e tipo, a felicidade que eu tinha, que eu tava na hora mano, nem um vídeo nem nada, ia mostrar isso Então, pra isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque muitos de vocês comentaram lá que, se eu ia postar a partida e tal, então esse vídeo é meio que resposta a vocês que tão perguntando se eu ia postar a partida e tal, e infelizmente eu não consegui gravar, vou morrer pra esse cara aqui, certeza disso, morri, e tá, vamos continuar falando aqui de tal, e mano, tipo, eu não consegui gravar infelizmente, meu chunk bugou né velho, aí desbugou, beleza, eu não consegui gravar porque simplesmente na hora o action bugou, eu tentei abrir o action ainda, e mano, e tipo, Não deu muito certo, o action tinha bugado e tal, mano, por que o action foi bugar justo naquela hora mano, imagina a lembrança que eu ia ter velho, de ter encontrado os dois na partida, eu devia ter pensado nisso, mas de boa Então, vocês tão perguntando muito se eu consegui gravar a partida que ele tava e tal, e infelizmente não mano, não consegui gravar, por culpa do action, pode chegar, eita, o cara tá ali não tava não mesmo Tá mano, vamos lá então, tentar ganhar essa partida aqui, mano, eu quero começar a trazer bad wars pra vocês, porque, aquela partida que, quem encontrei o do Koff e o Amédio, vocês podem ver, o do Koff e o Portuga no vídeo dele, vocês podem ver, pra quem não viu ainda, o vídeo vai tá na descrição Eita, tem um cara vindo ali, feio, feio agora, calma, calma, calma o amigão não vai matar, matei, beleza, eu consegui matar ainda na sorte, e ele pegou todos os diamantes, velho, que cagada esse cara Peraí que eu preciso, ai, eu preciso colocar, preciso colocar madeira ali, velho, calma aí, aqui, cadê madeira, beleza, beleza, vamos lá, colocar madeirinha aqui, deixa eu colocar aqui também, ó, proteçãozinha, né amigão Será que ele vai vir aqui agora igual louco? Tomara que não, hein, tá, deixa eu colocar uma proteçãozinha a mais, porque daí, vai ficar mais difícil, mais complicado dele quebrar isso aqui Tá bom, colocar aqui, beleza, vamos lá, pegar aquele diamantão ali do bom, e vou continuar falando com vocês, tá, tava eu e minha amiga, como eu disse pra vocês, lá no, no, no Lobzinho, onde, onde, parece, pra começar a partida, daí, a gente tinha caído na real, que era o do Koff, o Amenic e tal, que tava lá Depois que a gente foi ver que era ele, mano, calma, deixa eu conseguir quebrar a cama desse cara aqui, eu já consigo, hein Ah, ele já saiu do jogo, ah, ótimo, saiu do jogo, desistiu, enfim, tava eu e minha amiga lá no Lobzinho, onde mostra que tá começando a partida e tal E a gente tinha nem se tocado, que era o Edu Koff e o Portuga, mano, e depois que ele viu que era os dois, mano, ele começou a dar uma gritaída Mano, Alexi, é o Portuga, é o Portuga, e cara, mano, aquela hora, mano, a felicidade que eu tive, só de encontrar, mano Velho, eu não posso ter que sentir na frente, posso ter, eu posso ter aparecido no vídeo dele e tal, mas a felicidade que eu tive mesmo foi de encontrar os dois Porque, mano, quando você é fã de uma pessoa e encontra ela, assim, raramente encontrar ele e você encontra ela gravando ainda, mano A felicidade que você tem é imensa, não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, mas eu não consegui gravar Mas o que importou, mano, foi que eu encontrei ele e a felicidade que eu tive, mano, foi imensa, velho Vocês vieram comentar aqui também, mano, que, mano, foi muito cagada eu aparecendo no vídeo dele e tal E, mano, foi simplesmente cagada mesmo, porque eu tava jogando de bom com minha amiga e tal E do nada, pá, aparece o Edu lá Porque, tipo, eu costumo jogar esse horário com meu amigo quase todo dia E no dia que a gente tava lagado, que a gente tava quase desistindo de jogar Vai lá e aparece os dois, mano, e por sorte, mano, que eu não desisti de jogar Porque eu tava bem lagado e eu não desisti de jogar, mano Eu quase desisti pelo fato de eu estar lagado, mas não desisti E vamos lá, tenta agarrar isso aqui Eu já disse pra vocês tudo o que eu tinha que dizer Eu não consegui gravar a partida, mas só de ter visto eles na partida, mano Foi uma felicidade imensa E, cara, só de saber que eu apareci no vídeo dele também, mano Foi mais imenso ainda, mano, cara Mano, apareci no vídeo do Edu Koff, mano, Edu Koff, meu Deus, mano Mas eu vou parar de falar e vou focar na partida que eu acho que vocês já entenderam o recado Vamos lá, calma aí, deixa eu fazer essa ponte aqui e beleza Vamos tentar ganhar esse aqui, mano Essa partida acho que tá de boa pra ganhar, mano Tanto com um esmeraldinho aqui já Vamos tentar ele pra frente ali, ó Pegar mais esmeraldinho, tenta pular aqui E beleza, mano, já tô com a razão ainda desse mapa De tanto jogar nele aqui e de boa Tomado que ninguém quebra minha cama Porque o do meu lado já foi, né Tanto com três esmeraldinhos, tenta pegar mais uma Daí eu coloco o besitinho da minha cama E tem um vermelho ali que Tá, vou vazar, galera, vou ficar aqui não Ah, agora que ferrou Calma, eu vou fazer um negócio pra ele não me matar Tá Por isso aqui nem a pau, mano Você é louco Tá, a gente tá fazendo uma ponte aqui pra minha ilha Eu vou vazar, vou ficar aqui não, amigão Morrer Morreu ou não morro, cara Calma Deixa eu vazar aqui Ah, eu vou ficar me seguindo agora Não, beleza Legal usar o outro da parte, hein Beleza, não, agora vai quebrar minha cama também Não, cara Para de ser trouxa, vai jogar teu jogo, meu amigo Calma aí Não, amigão Você não vai Não, você não vai Você não vai, eu não vou deixar Eu não vou deixar Nossa, você me irritou, mano Você me irritou Calma, o negócio vem cá Isso mesmo, vaza mesmo Aqui você não vai vir não, hein Não, você tá achando que eu vou ficar distraído? Eu não vou com o meu cara, amigo Eu não vou Tá, mano, eu tenho que pegar alguma coisa Porque vai que ele destruiu aqui Já sei o que eu vou pegar Tá, vou dar um pre-grade aqui no minha Vai, abre Minha forja Agora vem cá Guarda esse daqui aqui E vou tentar comprar isso da Isso da Aqui Comprei? Beleza, comprado Só esperar ele vir aqui agora Cadê ele? Vai querer vir mesmo? Vem cá então, amigão Sinal bichão, sinal bichão Cola aqui Ai, travou Comprou uma sanzinha dourada aqui E vamos tentar matar ele, mano Para representar A partida que a gente não gravou com o Edu, mano Velho Mano, tô tecido até agora A gente não ter gravado aquela partida E olha o carinha ali na frente Watch, os caras tão focando em mim Sério? Danada Ele nem me viu Então beleza Ah não, isso não é time não Beleza, por si que era time Tá, muito melhor Não ser time Aqui ó, beleza Nossa, já foi GG Red que tava Ah, GG Trouxão Calma Beleza, volta pra tal Ele que eu vou tentar fazer aqui ó Mano, Red que tava vindo atrás de mim Ou não? Era assim, trouxão Bem feito Toma aqui Ah, ele mesmo aqui ó A corzinha dele aqui Bom tá, mano Vou tentar pegar essa partida Para representar a partida A gente não gravou com o Edu Koff E cara Mano Eu vou colocar todas as prints aí Que eu consegui tirar dele aí Da partida e tal Porque Mano, vou guardar essa print, mano De recordação por tudo, velho Por tudo Tá, gente, de boa Vamos aqui agora focar no jogo Porque já falamos demais Agora vamos focar aqui Beleza Vamos lá Calma, eu tô com medo Porque tem aquele cara aí no meio E eu não Mano Ai Vai dar mais disso aqui Tá, ele tá vindo Eu não sei que ele não vem Mas ele tá vindo mesmo Ferrou, mano Que tem pouca pessoa Ele vai querer vir em mim Ele é que cor que ele é Ele é o Ah, ele não tem cama Ah Então você não tem cama Então beleza Ai, filho da mãe Não Não Ah, eu deixei aberto Não, ferrou, ferrou Ah, mano Eu sou um doente mental Nossa, eu sou um doente mental Não, não, não Eu vou matar Eu vou matar Eu me mato Não me mata Eu me mato Nossa, até bugou Tá, mano Vamos jogar mais uma Mas de boas Vamos lá Acho que vocês entenderam O que eu quis dizer, mano Porque foi uma felicidade imensa Mesmo eu não gravando Aparecendo o vídeo dele E aí do contrário da partida Cara, mano Vocês tem que ver na hora, mano Minha mão tava Eu juro pra vocês, mano Minha mão tava tremendo, mano Só de ver eles Eu tava suando Quente, mano Cara, foi uma sensação Muito da hora Eu espero sentir isso de novo E o contrário de novo Mas caso não acontecer De boa A gente vai jogando aqui, mano Depois disso Eu vou até começar a trazer Bad Wars pra vocês, mano Claro, se vocês quiserem e tal Eu posso até começar a trazer Bad Wars aí com amigos Só deixar o like E comentar aí pra mim Firmeza? Mas vamos lá Deixa eu pegar aqui itens E vamos tentar pegar o diamantão lá, né, velho Beleza Vamos lá Cara Mano, não vou conseguir parar de falar, mano Porque encontrar uma pessoa que Que você admira demais Demais mesmo Você é muito fã dela Uma partida que você tava jogando Tipo assim Por besteira Só pra jogar mesmo Eu nem ia gravar aquela parte Eita Eita, mano Deixa eu colocar madeira Na minha Aqui na minha cama Certeza que esses caras Vai vir aqui Peraí Beleza Precisa de mais 10 Mais 10 iron, né, mano Nossa, eu já ia comprar TNT Que burrice Nossa Não é obsidian Eu sou doente Mental Aqui, ó, beleza Vamos lá Deixa eu proteger aqui rapidão, mano Porque certeza que ele Vai querer vir ruxar E se ele Querer vir ruxar aqui Vai acabar todos os meus esquemas Vai acabar toda a minha velocidade E não vai ser uma coisa legal Tá, mas de boa Vamos tampar aqui E ótimo Não tô com uma espada Mas dá pra gente tancar ele Vamos lá aqui agora Tentar pegar aquele diamantão do bom ali Porque é do bom mesmo E depois eu vou tentar pegar uns orelha Daí já compro uma TNT E vou lá e... Baca Não, tá legal O bloco sumiu do nada assim Bem de boas Cara Mano Mano, mano Como vocês viram lá, mano Geralt tava comentando assim Alex, você tomou o combo do coffee? Que feio Mano, eu morri feliz, velho Eu morri pro coffee Quem não quer morrer pro coffee, mano Mas de boa Deixa eu pegar aqui mais um iron Beleza Mais um iron Eu vou pegar aqui Abre aqui Eu vou pegar o lan Vai Nossa, tá lagando aqui um pouquinho Mas é porque eu tô upando o vídeo Me perdoe Mas de boa Vamos lá Ele vai querer vir em mim, né Safado Não Vai vir aqui não, amigão Pode pegar o diamante aí Mas depois Haha Tá, calma E agora Deixa eu pegar aqui Já vou preparar pra atacar ele Deixa eu pegar aqui o Zorão Beleza Vou pegar aqui 20 iron E depois eu já vou pegar aqui Calma que bugou aqui os iron Aí voltou Vou pegar 20 iron Vou pegar mais um ouro Vamos lá Vai, mano Não, eu preciso de mais 7 iron E mais um ouro Vai, só isso Só isso Eu preciso disso, velho Vai, por favor Calma Beleza, ele tá vindo aqui Não, amigão Vai vir aqui não, parceiro Desculpa Vai ser não Eu não vou deixar você vir aqui nem a pau Tá Vai, que filho da mãe, velho Nossa, cara Eu vou te matar Mano, eu vou te matar com gosto Velho, na moral Calma Que filho da mãe esse cara, mano Mano, esse cara É um desgramento esse cara, mano Meu Deus Vai quebrar minha cama Ah, não, velho Eu vou perder duas partidas feio Ah, não acredito nisso Que desgranhento, mano Ai, que filho da mãe Nossa, eu vou te combar muito, cara Eu vou te combar Que raiva desse cara, mano Meu Deus Ah, até morri sozinho Ah, não, velho Desisto Tá, cara O importante é que vocês viram aí, mano Que eu apareci no vídeo De Educoff Encontrei ele na partida Só que infelizmente Eu não consegui gravar E, cara Foi uma emoção gigante Eu espero que vocês entendam A minha felicidade desse vídeo A maioria vai entender Mas a maioria vai me chamar de Kid e tal Mas, mano Encontrar Educoff, mano Que é uma pessoa que eu sou muito fã Numa partida e tal E ainda aparecer no vídeo dele Foi uma coisa muito forte Foi meu Vou até começar a trazer Bad Royce Depois disso Cara, se vocês quiserem Deixa o like aí Se vocês quiserem Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você não é o canal Se inscreve para não perder nenhum vídeo Caso você não tenha visto o vídeo Que eu apareci no canal De Educoff Mano, eu vou deixar na descrição Assista lá Que, mano Eu fiquei muito feliz na partida Até comentei no chat Que eu era fã dele e tal Mas, enfim Deixa o like se você gostou Se você não é o canal Se inscreve para não perder nenhum vídeo Eu vou ficando por aqui Um beijinho forte E tchau